Olá! Um abraço, beleza! Os balos... Os balos estão refeitando em uma graça, tá? Vou lembrar que tanto da pique em uma graça, mas é muito bom! Eu me hunchulei, e estou feliz em casa! Tem gente que brincar? Tem gente que ver no pique agora no tempo que feria o botão! A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA